Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live no Sextou. Se você não me conhece ainda, eu sou a psicóloga especialista em trânsito, Vanessa Carmo. Trabalho há mais de 28 anos na área de trânsito, ajudando pessoas a superarem o medo de dirigir, a passarem no exame prático e direção. E hoje eu vim aqui para a gente tirar várias dúvidas sobre como você passar no exame prático e direção. E se você já é habilitado, quer tirar suas dúvidas, como superar esse medo, vem junto comigo aqui, bota suas dúvidas aqui que eu vou tirá-las hoje aqui ao vivo. Então, pessoal, eu desejo assim que você consiga realizar o seu objetivo porque eu tô aqui para te ajudar. E o pessoal começa chegando e se você tá aqui no Instagram, já sobe coraçãozinho aí. Opa, oi Rafa, Denilza. E se você tá aí no YouTube, já dá um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Quando você escrever, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu pôr um vídeo ou fazer live. Temos live toda terça e toda sexta simultânea, Instagram e YouTube. Então, eu tô aqui para ajudar vocês, tirando todas as suas dúvidas. E bora lá, porque eu sei que você é capaz, você é potência. Se uma pessoa conseguiu, você também pode. E a gente vai falar coisas importantes aqui. Até vieram algumas perguntas da live da terça-feira que nós vamos tirar aqui. Olha o pessoal do YouTube chegando. Boa noite. Boa noite, Marinete. Tudo bom, lindona? Maria Eunice, boa noite, querida. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Romanel Eliana, sejam bem-vindas, todas bem-vindas. E aí, tudo bem com vocês? Como é que tá aí a região? Oi? A Cláudia e Vanessa. Comprei teu curso e passei. Oh, maravilha! Que maravilha! Saber disso, lindona! Muito, 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 muito parabéns para você. Você é merecedora dessa conquista. Tô muito feliz, mas muito feliz mesmo de você ter conquistado esse esse sonho, esse objetivo. E é tão lindo isso, quando as pessoas conseguem se realizar. E se você, Cláudia, quer que eu conte a sua história aqui no canal do YouTube, ó, manda lá para o Vanessa Carmo, psicóloga, arroba gmail.com, que eu vou contar a sua história aqui no meu canal. Porque é tão legal quando uma pessoa consegue realizar o seu objetivo, atinge, consegue, sabe, se superar. E aí, poxa, nada mais do que merecido você ter a sua linda história, né? Olha que maravilha! Uma história para incentivar outras pessoas, né? Sabe que até a gente já pode até começar, começar começando, né? Como eu falo, falando sobre isso, né? Tem algumas pessoas que entram em contato comigo e dizem assim, Vanessa, eu já reprovei tantas vezes e será que um dia eu passo? Será que é para mim? Será que eu consigo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você só não vai conseguir se você desistir. Aí não tem como. Agora, se você continuar na sua perseverança e ter aquela força interna, aquela, sabe, aquela ponta que diz para você assim, ó, lá dentro de você, você vai conseguir. No momento certo, você vai conseguir. Então, é aí que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar e muita gente tem essas dúvidas, né? Vanessa, eu já reprovei tantas vezes, será que isso é para mim? Sim, sim, é para você. É para você. É para você. A partir do momento que você conseguir lidar com essas frustrações das reprovações. Olha só, né, gente? Às vezes as pessoas, elas ficam tão presas no sentimento negativo da reprova que ela sabe dirigir, ela faz tudo direitinho em aula e quando está com o instrutor do lado, ela não tem dúvidas nenhuma, faz baliza certinho, faz o percurso certinho, mas chega lá no exame e ela reprova. Então, assim, o que que mostra isso? Que você ainda não aprendeu a controlar o teu emocional. Ou, você se cobra demais, você se cobra porque você diz assim, nossa, eu faço tanta coisa, por que eu não consigo passar nisso e, sabe, você vai minando o teu inconsciente. Olha, a prova está, não sei, bota aí se já aconteceu isso com você. De você fazer tudo certo em aula e chegar no dia do exame, você não conseguir passar. Já aconteceu isso com você? Você acredita que isso ocorre por quê? Primeiro, a gente tem que ter claro o porquê das coisas, porque se você não sabe o porquê, fica difícil você aprender a fazer a coisa certa para ter o teu resultado positivo. Então, assim, tem que estar claro qual é o teu problema. O problema é prática ou nervosismo? Ou os dois? Então, ó, a Ana já botou aqui, comigo sim, ó, viu? Oi, Irene, querida, membro do canal aqui no YouTube, lindona. Seja bem-vinda, queridona. Olha aí o pessoal chegando, opa. A Irene botou aqui, eu não tenho coragem de marcar o exame. Por quê? Por que que você não tem coragem de marcar o exame, Irene? Por que você não sabe fazer o que o instrutor ali te ensinou? Ou por que você já está com uma crença dentro de você, achando que você não vai passar? A Maria botou os dois, olha só, né? Olha aí, né? Está fraca na prática e está fraca emocionalmente. Como é que você quer passar? Olha, hoje é um dia da gente tirar aquelas dúvidas pesadas. Às vezes a gente precisa tocar o dedo na ferida, para que a gente possa resolver os nossos problemas, tá? Você está mal na prática. Você não está confiante em você na prática. Porque às vezes você pode até apagar um carro, de vez em quando, na aula. Eu estou falando porque eu já fui instrutora há muitos anos. Eu fui instrutora prática durante 17 anos, gente. E muitos alunos que eu tive, até, vou ser bem séria para vocês, que não teria o meu aval para ir para o exame prático, porque dificuldades práticas passaram. Eu já falei isso várias vezes aqui. E, olha, tem muito mais a ver o exame prático com controle emocional do que propriamente prática. Claro que você precisa da prática, tá? Você precisa saber o que você tem que fazer lá. Se você não souber o que você tem que fazer lá, nem adianta ir para o exame. Se você não sabe pontos de baliza, se você nunca conseguiu colocar em aula o carro dentro da baliza, não tem por que você ir para o exame. E esse é fato. Agora, ah, não, eu de vez em quando eu apago uns erros bobos que acontecem em aula. É claro que você está pronta para ir para o exame. Você não precisa ser perfeita. Tanto é que o exame não é perfeito. Você pode perder três pontos. Entendido? Então, assim, é uma coisa bem clara que você tem que ter na sua mente. Você não precisa estar perfeita na parte prática. Mas o fundamental no exame prático é você ter uma consciência de que você sabe, você sabe fazer, você tem que ter um domínio e um controle das suas emoções e saber o momento de parar essa tensão toda e focar no que você precisa fazer. Olha, falando assim, parece até bem fácil, né? Eu sei que não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que você consegue. Porque eu já ajudei milhares de alunos a fazerem isso. Milhares, gente, milhares. Eu já ajudei mais de 40 mil pessoas a serem aprovadas no exame prático em direção. A prova está se você entrar no canal do YouTube. Você vai ver até que eu quero mandar. Ó, pessoal do YouTube, coração para vocês. Ô, seus lindos! Gente, essa semana bati 51. Nós batemos 51 mil inscritos no canal. Ô, maravilha! É tão bom saber que as pessoas estão buscando ajuda para realizar seus sonhos. Isso é muito lindo de se ver. Às vezes as pessoas desistem de realizar os seus sonhos porque não pedem ajuda. Pelo amor de Deus, peça ajuda! Ó, a Nadei botou aqui. Retornarei aos treinos semana que vem. Estou muito ansiosa. Uma ansiedade boa, né? É natural a gente ficar também ansiosa. Ai, vou voltar a fazer alguma coisa. Então, bora lá, gente. A Maria Aparecida. Quero comprar o curso. Tem promoção? Tem promoção, sim! Olha só, até o dia das mães. Nós temos aí 30% de desconto. Você vai poder pagar em 12 parcelas de R$13,63. Só que você lá no cupom de desconto, você tem que colocar agora passo. Tem que escrever agora passo, tudo junto. E você vai passar. O pessoal do Instagram que quer aproveitar essa promoção, gente, é só até domingo. Depois volta o valor do curso a R$450,00, tá? Olha só. Porque ele vale. Ele vale. Eu botei o meu melhor dentro desse curso. Tanto é que se você perceber aí os meus alunos, todo mundo fala, gente, esse curso é maravilhoso. Esse curso é para a vida. Não é só para o trânsito. Porque é mesmo. Você vai aprender a controlar essa nada dessa ansiedade. Vai aprender a controlar o teu emocional. Você vai ter mais paciência. Às vezes a pessoa reprova. Às vezes a pessoa não consegue um emprego. Às vezes a pessoa não consegue lidar com as dificuldades que ela tem na vida por falta de paciência. Porque é tudo para ontem. E isso gera ansiedade. Aí fica aqueles pensamentos reverberando na tua mente que os pensamentos negativos, aquela coisa ruim. Não é mesmo? Então tem que parar com isso. Você sabia que pensar negativo e pensar positivo demandam a mesma energia? A diferença está que quando você pensa positivo, não é simplesmente pensar positivo, mas dentro de uma situação difícil, no momento em que você faz a seguinte pergunta para você, o que eu estou aprendendo com isto? Automaticamente você já começa a analisar a situação de forma diferente. Pensar positivo ou pensar negativo é uma forma de análise só. É só a forma de você enxergar o fato ou de forma positiva ou de forma negativa. É isso, gente. Por isso que eu fui fazer psicologia. Que eu queria entender muitas coisas, principalmente o que aconteceu comigo, aconteceu com outros, né? Esse é um dos motivos que eu fui buscar psicologia. E aí eu fui entender esse barato da vida. Que você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você acredita. E, ah, mas Vanessa, o que eu estou acreditando não está sendo muito legal. Olha só o que é o divino de tudo. Você pode mudar. Porque a vida são escolhas. Olha que massa, né? A Nadei botou aqui. Meu instrutor disse que é só emocional. Estou boa na prática. Olha só. Então você já está 50% legal. E você já está se preparando, Nadei? Porque você é minha aluna. Você é uma aluna muito aplicada. E você está fazendo todo o curso. Tem alunos aí que não estão fazendo todo o curso. E aí fica complicado. Você tem que fazer tudo o que eu ensino lá. Tem que praticar aquilo lá. Que você vai conseguir. E dentro do curso tem reprogramação mental. PNL, gente. E está profundo o negócio. Está profundo, tá? Então se você está aí no Instagram. Vai lá na bio. Tem lá um link. Clica lá e você já vê tudo que eu vou te ensinar. E aqui no YouTube. Daqui a pouquinho eu boto o link aqui no YouTube. Mas antes disso. Quero falar para você que já é habilitada. Você que já é habilitado. Dia 17, 18 de maio. Sem ser essa semana ou a outra. Eu e o Marcelo Costa do Vida Sem Medos. Vamos estar fazendo a jornada da liberdade e da direção. Então eu vou colocar o link aqui. No YouTube. Está aí no chat. Para você se inscrever. Porque são vagas limitadas. Já tem a metade das vagas. Já estão preenchidas. Essa jornada não vai ficar gravada. Então é importante que você se inscreva. Porque você vai ver muita coisa legal. Desde hipnose. A gente vai fazer com você. Análise de perfil de personalidade. Vamos fazer com você. Então assim. A gente vai entrar na raiz do medo. Você vai conhecer o medo. E vai entender como você superar esse medo. Que é o importante. Você precisa saber como superar esse medo. Nós vamos te ajudar. Eu e Marcelo Costa. E você que está aí no Instagram. Se quer participar dessa jornada. É para quem é habilitado. Então você me pede depois. No privado. Que eu mando o link para você. Opa, lelê. E olha só. Tem uma pergunta aqui. Que a Célia me fez. Que ela disse assim. Vanessa. É verdade mesmo. Que chiclete. Reduz a ansiedade. É verdade. Olha só. É verdade. Tá. Eu até fui buscar essa pesquisa. Para poder. Trazer para vocês essa situação. Por que que mascar chiclete. Ele realmente ajuda a reduzir a ansiedade. Primeiro assim. Você tem que entender. Que esse processo da mastigação. Ele vai fazendo com que haja mais irrigação de sangue na nossa cabeça. Mais irrigação de sangue. Mais oxigenação. Quando estamos ansiosas ou ansiosos. O que que acontece? Baixa essa taxa de oxigênio na nossa mente. E aí há uma produção muito grande. Sabe de que? De um hormônio chamado cortisol. Que é o hormônio do estresse. Então quando você masca o chiclete. Principalmente lá no dia do exame. Que você está nervosa. Que você está tensa. Né? Aquela coisa toda. O que que você está fazendo? Você está estimulando. Mais oxigenação no teu cérebro. E consequentemente você vai não dar aqueles brancos. Sabe aqueles apagões que dá na mente da gente? Por quê? Porque também ativa uma parte do cérebro. Chamada córtex pré-frontal. É essa parte da frente. E é isso que você tem que fazer lá no dia do teste. Você tem que usar estratégias. Para você se acalmar. Então um chicletinho vai de boa. Vai. Pode ir. A Ana botou. Que bom saber disso. Já ouvi falar de chocolate também. É verdade Vanessa? Então vamos falar de chocolate também. Porque também é verdade. Então vale a pena um chiclete. Só cuida aí para ser um chiclete que não tem açúcar. Porque com açúcar pode dar cara. Aquela coisa toda. Mas um chicletinho vai de boa. Tá gente? Pode machucar um chiclete. Pegando já o gancho da Ana aqui. Ana, a chocolate realmente ajuda a reduzir a ansiedade, gente. Por quê? Porque ele tem flavonoides. Flavonoides são propriedades que fazem aumentar o nível de serotonina. Oh, maravilha! Quem é a serotonina? É nossa amiga. Por quê? Porque é o hormônio, gente, do bem-estar e do prazer. Então quer dizer, quando você está muito ansiosa ou muito ansioso, o teu corpo está cheio, o teu organismo está cheio de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, tá? Quando você come aquele chicletinho, o que você faz? Você baixa essa taxa de cortisol e aumenta a taxa de serotonina. Opa, Lele, então vale a pena, tá? Se liguem disso, tá? Chocolate. Agora, não é qualquer chocolate. Não é aquele chocolate ao leite, é o chocolate 70%. É aquele mais amargo. Aquele lá vai te ajudar, tá? Ok? Então compra lá. Olha, não estou nem ganhando nada para divulgar o chocolate e o chiclete. Mas são pesquisas e a gente tem que estar à frente, a gente tem que estar sabendo o que está rolando. Não é mesmo? Beleza? E aí, alguma dúvida? Bota aí. Se você já tem alguma dúvida, a gente vai tirar aqui ao vivo, tá? Deixa eu ver se tem mais outra. Agora, a Vanessa, tem uma pergunta aqui que me fizeram. Vanessa, e se eu estiver dentro do carro, estou lá fazendo o meu exame, tá? E bater a tremedeira. Sabe aquela batedeira? A perna esquerda começa a bater, feito doida? O que eu faço? Olha, primeira coisa que você vai perceber, não sei se você já percebeu, que a tremedeira, ela é normal acontecer quando você está fazendo baliza ou a lomba. Já repararam isso? Já? Que é a baliza e a lomba que faz causar esse mal-estar, né? Então, por que que acontece isso? Porque é naquele momento que você vai precisar o domínio da embreagem para não deixar o carro apagar, né? Então, por isso que a tendência de tremer a perna esquerda é muito grande. Não que vá acontecer, mas pode acontecer. O problema é que as pessoas acabam deixando o carro apagar. Sabe por quê? Porque o pé fica pendurado na embreagem. Porque enquanto você está fazendo a baliza, você não tira todo o pé da embreagem. Não é verdade? Se coloquem lá na baliza. Concordam comigo? Vão seguindo meu raciocínio. O teu pé fica meio que pendurado na embreagem. E aí, a chance de você apagar é muito grande. Então, tente treinar, se você for fazer uma aula, na hora que você for fazer a baliza, ou fazer a lomba, né? Ou a clive. Tenta colocar, olha aqui, ó. O teu calcanhar apoiado no assoalho do carro, tá? Lá no chãozinho do carro. E vê se não fica mais fácil você dominar a embreagem só com o peito do pé. O calcanhar fica fixo, preso no assoalho, e você só domina a embreagem aqui. Mesmo que você esteja tremendo, você tem grandes chances de não apagar o carro. Então, fica essa dica poderosa aí pra você, tá? Deixa eu ver aqui. A Lívia estava aparentemente tranquila. Quando entrei no carro, o nervosismo veio com tudo. Daí, errei o posto de entrada e bati na baliza de trás. Mas, Lívia, olha só. Quando você entra dentro do carro, você estava aparentemente tranquila, ok. Quando você entra dentro do carro, faltou uma coisinha aí, que é você conversar com você. Entendeu? Você estava reprimindo o teu nervosismo. E aí, quando você, olha só, enquanto você estava consciente de que, bom, eu estou ali, estou controlando, está controlando, tudo beleza. Quando você entrou dentro do carro, você tinha que focar naquilo que você tinha que fazer. E aí, você deu vazão, pra quê? Pro emocional. E é por isso que você sentiu muito mais o nervosismo depois que entrou dentro do carro. Olha, eu sempre digo assim, você não precisa fugir do nervosismo, tá? Você tem que aceitar que você está nervosa. Aceitar. É assim mesmo. Aceita. Olha, eu estou nervosa, beleza. Estou tremendo, beleza. Vai respirando. Vai acalmando. Mas vai conversando com você. Tem que ter um papo mais fortalecedor aí. Tem várias estratégias aqui no canal no YouTube. Gente, tem 300 e poucos vídeos. Vocês podem... Cara, você vai garimpar aqui, porque tem muita coisa, tá? Mas eu ensino muita coisa aqui. Tem o meu curso. Ali é um pouquinho diferente, onde eu te pego pela mão e te dou as estratégias, passo a passo, que você tem que fazer. É só você seguir aquilo ali que você vai conseguir. Então, eu estou com uma promoção até domingo, dia das mães, de R$450, você paga 12 parcelas de R$13,63. R$13,00, se você parar para pensar, não é nada frente a tudo que eu vou te ensinar ali, tá? E fora que você vai economizar também. Porque como tem gente que está gastando dinheiro com taxas, reteste, exame, aula, não é mesmo? Mas tem que fazer todo o curso. Não adianta achar que você vai passar, vai aprender a controlar os nervos, vendo só metade do curso, porque você não vai. Você tem que seguir tudo que eu estou ensinando ali. Aí, olha, tem muitas alunas sendo aprovadas e a prova está. Pessoal que é meus alunos aí, que estão aí, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, vê ali que eu sempre coloco gente sendo aprovada. Principalmente ali no Instagram, se você for nos meus stories, você sempre vai ver gente sendo aprovada ali, porque eu boto mesmo. Porque as pessoas são aprovadas, elas merecem ser aplaudidas de pé. Ô, maravilha! A Nadeir, Vanessa, eu nunca tive essa tremedeira. Deve ser bom, não? Não, é que cada um, ô Nadeir, tem uma forma de sentir o emocional, né? Se você não sente essa tremedeira, está tudo de bom, né? Está tudo de bom, não tem problema, não. A Romanel botou aqui, graças a Deus que o percurso não tem lomba. Olha, menina, aqui no Rio Grande do Sul, além da lomba que tem que ser feita, tem que fazer baliza, baliza na rua ainda, né? É punk o negócio aqui, viu? Não sei aí, vocês são da onde? Bota aí pra mim, pra eu ter uma ideia. Bota aí. Ó, não esquecendo que semana que vem, terça e sexta-feira da semana que vem, a live vai ser para as pessoas que têm medo de dirigir, gente. Vai ser, ó, eu e Marcelo Costa vamos estar ao vivo fazendo a live terça-feira que vem e sexta-feira no Sextor. Vai ser simultâneo com o Instagram e o YouTube. A Irene, que é membro aqui do canal, botou aqui, ó. Vanessa, o que eu não entendo é que uma hora eu acerto, certo, né? Outra hora eu erro a baliza. O controle de embreagem, o meu estoutor fala que pode me ajudar, mas não tem como pensar para mim. Então, por que que uma hora você acerta, por que que uma hora você erra? Eu vou dizer uma coisa pra você, tá? Olha, Irene, quanto tempo você tem de prática de direção? Provavelmente você deve ter feito o quê? 30, 40 horas, acho que nem isso. Ou se fez um pouco mais. Quantas horas tem um dia? 24, tá? Imagina aí, você colocar em proporção, você fez 80 horas-aula, que eu sei que você não fez isso, tá? 80 horas-aula, gente, seria 3 dias e meio de aula direto, se você tivesse feito 3 dias de aula direto. 3 dias de aula direto, pra você aprender todo o processo prático, além de fazer com que a tua visão, a madureça, né? Tanto a longitudinal como a periférica. Fazer os teus sentidos todos ficarem aguçados no trânsito, é muito pouco tempo. Por isso que quando a pessoa tira a habilitação, tira a PPD, a PPD é pra um ano. Pra quê? Pra você treinar. Então, às vezes a gente acha que a gente, ah, eu fiz 30 aulas e apago o carro. Poxa, se em 30 aulas você já tá indo pro exame, você tá super bem. Você tá super bem. E muitas vezes, você pensando da forma que você tá pensando, ah, mas às vezes eu erro, às vezes eu acerto, ah, eu devo ter algum problema, é isso que atrapalha. Se apega naquilo que você tá fazendo bem. E, claro, mentaliza aquilo que você quer. Mentaliza, veja você fazendo a coisa certinha. Porque, assim, a gente trabalha tanto a questão cognitiva, a questão emocional, e a questão prática. Porque dirigir, gente, só tem duas coisas. É decorar o que tem que fazer e praticar. Só que aí, junta algo chamado emoção. Então, assim, quando a gente, por exemplo, a Irene trouxe essa questão, Ah, às vezes eu erro, às vezes acerto. Irene, falta fazer um passo a passo na sua mente de tudo o que você precisa fazer. E você tem que ir pra aula pensando e executando. Você vai errar muito menos, porque você sabe fazer. Entendido? Não dá pra deixar a mente ficar divagando dentro do carro. Principalmente agora que você vai pro teste. Por quê? Porque como você tem muito pouco tempo de prática, você tem que usar a tua inteligência emocional, que é o controle das tuas emoções, controle da tua ansiedade. Então, eu ensino isso. Você tem que usar a tua memória a teu favor. E como é que a gente usa a memória a favor? É decorando o passo a passo. É chegar lá na hora, o que que eu faço? O que que eu faço agora? O que que eu faço? É essa pergunta que você tem que estar toda hora se fazendo dentro do carro. Entendido? Você tem que ter o teu exame prático muito mais pensado do que sentido. O que as pessoas fazem no exame é o contrário. Elas sentem o nervosismo e param de pensar no que tem que fazer. Olha só que louco isso, né, gente? E olha, se você fizer o que eu tô dizendo, não tem erro. Você vai passar. Você vai passar. Tá? Aí, Irene, obrigada por suas palavras. Ô, querida. Gente, quando começa a esfriar aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho rinite, começa uma coceira terrível no meu nariz. Ô, maravilha. Não dá pra dizer que é maravilha. Porque rinite é um saco, né? A Irene fiz umas 70 aulas. Tá de boa. 70 aulas seria o quê? 24 vezes 3? Seria 3 dias, né, isso de aula. É isso aí. A Márcia coloca o link de como se inscrever. Vou fazer a prova. Tá, olha só. Aqui no YouTube, eu tô colocando o link pra Jornada do Medo Dirigir. Esse é pro pessoal que já é habilitado. Tá? Pessoal do Instagram, se quer se inscrever, gente, vai lá na bio. Depois da live, vai lá na bio. Lá tem o link pra você se inscrever na Jornada do Medo Dirigir, se é o teu caso. Tá? E também tem lá deixa eu só ver um negócio aqui que eu vou colocar aqui pra vocês. E também tem lá o curso que é até sábado, até amanhã. Domingo, né? Dia das Mães é domingo. Ô, meu Deus, minha mãe vai ficar louca comigo. Ai, Dia das Mães é domingo. Né? Então, até domingo tem um super descontácio. É um presente, né? Pras mães aí, que a maioria que me segue são mães. Tô colocando o link aqui no chat pra você se inscrever no meu curso, onde eu vou te pegar pela mão, criadora. Eu só não pego no colo, porque não dá. Te pego pela mão. Vamos ressignificar aquelas reprovações, reprovações, porque às vezes você tá presa, sabe no quê? Naquele sentimento de reprova, aquela frustração, aquela coisa horrível. Aí você vai cheia de medo pro próximo exame. Ó, avião passando. Que maravilha, né? E, olha só, a gente ressignifica isso pra você se libertar e fazer, e focar no que interessa no próximo teste. Aí eu te ensino uma técnica de Levi Moreno, psicodrama, pra você aí mostrar pro teu examinador uma linguagem corporal de coragem, empoderamento, pra você conseguir ser aprovado. E não só para o teu examinador, você precisa mostrar também pra você. Porque, assim, ó, nós, nós, muitas vezes, acabamos nos apavorando no dia do teste. Nós mesmos fazemos isso, tá? Às vezes, nem é o examinador. Nem é... O examinador é o último que faz isso, mas a gente transfere, né, essa responsabilidade pra ele. E, neste curso, eu te ensino a você não se apavorar com as coisas, a você ter uma linguagem corporal pra você também, né? E aí, as tuas emoções se aquietam, elas ficam mais calminhas ali e você consegue pensar no que você tem que fazer pra ser aprovada, né? Então, é um conjunto de coisas e ali eu te ensino. E pra você ganhar esse desconto, tá? esse presente, você tem que escrever lá no cupom, você entra na página de venda, vai lá, clica lá, eu quero, né, eu quero passar. Clicou ali, você vai cair na página de pagamento. Lá na página de pagamento, você vai ver que o valor tá alto lá, tá? Mas você vai lá no cupom de desconto e você vai escrever agora passo. Você escreve lá, agora passo. que você vai ganhar o desconto e vai poder pagar em até 12 vezes de 13 reais por 63, tá? Mas tem que escrever lá, agora passo no cupom de desconto. Aí você ganha, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta, vamos ver. O mundo do Nicolas, diz aqui, ó, estou com a PPD e nas aulas o carro bateu atrás do quebra-mola e hoje sempre que passo no quebra-mola apago. É fogo, né? Então, olha só, como é que a gente é, né? Você começou a entender que, ó, você bateu atrás, né, no quebra-mola, provavelmente na hora de passar o quebra-mola, na saída dele, a parte de trás, bateu ali, né? E aí fez aquele barulho, sabe aquele barulho? Que te assustou. Então, quer dizer que a mente da gente, ela grava através de sons, através de imagens, através de sensações e é aí que a programação neurolinguística funciona demais porque a gente reprograma a tua mente. Pode ver que você sempre botou aqui, ó, e hoje sempre que passo no quebra-mola apago, apago o carro, né? Olha só que interessante. Porque ficou gravado lá na tua memória, assim, ó, olha a associação. Passar em quebra-mola, bate. E aí tu te assusta. E aí apaga o carro. Olha que situação, né? Tem como reprogramar isso. Tem como parar com isso. Porque no fundo, no fundo, não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Só foram feitas associações erradas. Ó, apagou o fogo e um carro bateu na minha traseira. Olha, já tem mais uma coisa associando. Então, mais, ó, além disso, ainda teve um carro que bateu na traseira. Então, você faz associações, né? A gente ressignifica isso muito bem, tá? Vem pra jornada. Você que já é habilitada, né? Vem pra jornada. Vem junto comigo e com o Marcelo Costa. Eu até coloquei aqui o link. Deixa eu ver se eu consigo... Não, eu não consigo copiar. Mas eu vou colocar aqui de novo, só um pouquinho. Vou colocar aqui no YouTube. Eu vou colocar o link novamente pra você se inscrever nessa jornada que é pra pessoas habilitadas. Vão ser dois dias de jornada. Vai ser dia 17 e 18 de maio às 19 horas. E vai ser bem legal. Por quê? Porque nós vamos fazer na prática. Você pode até superar isso já, 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 ali na prática mesmo. Né? Ok? Deixa eu só copiar o link aqui e vou botar. E o pessoal do Instagram que queira participar, que queira participar dessa jornada, na bio, na bio, aí na bio, tem o link. Opa, deixa eu ver aqui. Opa! Eu tô tentando copiar o link. Ah, papai. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos copiar o link. Vamos largar aqui no YouTube e o pessoal do Instagram tá aí na bio, tá? Se você já é habilitado, se inscreva. Vem junto com a gente. Vem junto. Vem junto. Vamos ver aqui mais uma pergunta. A Gislane botou aqui. Vanessa tem 47 anos e eu ainda, eu ainda consigo dirigir. Ô, Gi! Ah, querida! Ela botou aqui. Tirei a minha carteira e não dirijo. Ô, Gi! Você tem que ler a história de uma senhora. Ai, meu Deus! Esqueci até o nome dela. Que eu coloquei aí no Instagram. Uma história linda de superação. Ela, com 69 anos, conseguiu passar no exame, já tá dirigindo, já tá até em busca da sua... A dona Delayde. Agora me lembrei o nome dela. A dona Delayde. Então, você, tão jovem, 47 anos, minha linda, você pode muita coisa. Isso! A Romanel botou obrigada, linda, porque, olha, tanta gente que eu acabo esquecendo os nomes, né? Mas a dona Delayde deu um show, um show de bola. Amei contar a história dela, né? Então, Gi, você é muito jovem, linda, e olha, é só a nossa mente que nos trava, é só a nossa mente que faz a gente não realizar aquilo que a gente quer, entendeu? Então, se você quer, paga o preço, faz, 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 você pode, você consegue, você é potência, você é muito jovem, muito jovem. Ô, Rejane, lindona, seja bem-vinda, querida. Ó, a Adri botou aqui, ó, que linda história, realmente, né? Muito, muito. A Imaculada, lindona, que bom estar aqui com você. Tá nova ainda, né? Nossa, como tá, não? Muito jovem, já tem muita coisa pra realizar. Olha, depois que, gente, eu dei aula muitos anos, dei aula prática durante 17 anos, né? Teórico, eu dei muito mais. E eu tinha, meus alunos, eram alunos acima de 60 anos. Claro que eu dei aula pra mais jovem também, né? Mais jovens. Mas eu, eu, eu era específica para aqueles alunos mais idosos, né? Acima dos 60, né? E eu vou dizer uma coisa pra você. Só a mente da gente que nos trava. Mais nada. Entendeu? Mais nada. Se você quer algo, você tem que pagar, o preço, você tem que ir, vai em busca, mete as caras, faz. Claro que com responsabilidade, né? Ah, Gi, por exemplo, não tem prática e direção. Tem habilitação, já é um ponto positivo. Não tem prática e direção? Gi, o meu conselho pra você, busque uma escola para habilitados, faz umas aulinhas, entendeu? Vai pegando a prática, escreve o que você aprendeu, memoriza, que tudo vai ser muito mais rápido. Porque dirigir é decorar e praticar. Então, se você já faz o processo da decoreba, já vai ficar tudo mais prático pra você. E depois tem um processo, tá? Tem um processo ali pra você dirigir todos os dias e principalmente dirigir sozinha, né? A Rejane, tô nessa faixa, mais 60. Rejane, minha linda, eu vou dizer uma coisa pra você, não existe idade. Daqui a pouco, habilitação na mão, tudo, né? Dirigindo por tudo, maravilha, independência. Então, vamos lá. Cada momento, momento, passo a passo. A Michele, boa noite. Reprovei hoje, a roda dianteira não ficou alinhada na faixa branca da baliza. Ah, é triste, né? É triste mesmo. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer pra você, tá, Michele? Sente a tua dor hoje, porque a gente tem que sentir. A gente tá triste, sente a tua dor, sente, tá? Agora, foca no próximo. Olha o que deu certo. O que que deu certo hoje pra você? Porque as pessoas ficam presas no que não deu certo. E aí, isso vai, vai dando um mal-estar na gente, aumentando a tristeza. tá? Aí, dá frustração. Se você pegar o teu exame, como é que você foi hoje? Foi bem? Foi mal? Você fez coisas a mais do que você fez antes? Como é que foi? Começa a pensar como é que foi. Ah, tem vários casos de alunos que dizem assim, Vanessa, olha, meu exame, esse novo, eu reprovei, mas eu percebi que, por exemplo, eu não conseguia sair da baliza, dessa vez eu consegui, eu vejo que a minha aprovação tá próxima, né? Eu tenho vários alunos assim, gente, vários, que antes não conseguia nem, às vezes, sair, arrancar com o carro, porque ou esquecia de botar cinto, ou deixava o carro apagar, porque tava muito tenso. E aí, você vai experimentando algo diferente, que é o controle das tuas emoções. E aí, você, quando percebe, você foi, fez baliza, cara, conseguiu fazer a baliza, e deu aquele upgrade, aquela sensação assim, nossa, eu tô próximo da minha vitória. Ah, mas aconteceu falhas no percurso, que pode acontecer. E aí, a pessoa, que meus alunos já sabem como é que lidam com isso, que é bom, o que que eu senti de melhora nesse exame? Ah, isso, 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 Então, no próximo, eu vou focar nisso, porque vai dar certo. E, ponto final, vamos seguir adiante, entendido? A Gi botou aqui, Vanessa, é melhor numa escola parabilitada, ou pode ser alguém da família? Olha, Gislane, se você não sabe nada, eu, eu, eu te aconselho a você buscar um profissional, tá? Porque, às vezes, até o parente, a gente boa pra caramba, né? Mas, como ele não tem pedais auxiliares do lado dele, ou dela, né? Como a pessoa não tem preparo emocional, de repente, pra estar ali te ensinando, né? Pode ser que a pessoa grite contigo, e isso pode dar refeito rebote, né? O contrário, e aí não é legal, tá? Então, vai pra uma escola pra habilitar, faz umas aulinhas, paga umas aulinhas, vale a pena, e depois você pode, assim, com um parente, que seja paciente, é claro, né? Te ajudar nessa empreitada, aí, tá? A Raquel, graças a Deus, passei na prova de legislação terça-feira. Ô, maravilha! Parabéns, Raquel, querida! E agora, ó, bora lá pra parte prática, né? Bora! Ai! A Imaculada, nossa mente é aquilo que pensamos, não é verdade, Vanessa? Opa, Lele! É pura verdade, né? Nós somos o que pensamos, não adianta você achar que você é algo fora de você, porque não é, né? Tem gente que acha, né? Que o eu é anulado, a gente não deve se anular, gente. Por isso é que eu criei um novo canal, se você não conhece meu novo canal no YouTube, corre lá, que é o Poderosamente Feminina. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho, porque toda quarta-feira, às nove horas, ou tem vídeo lá no canal, ou tem live, tá? E outra, montei também um perfil novo no Instagram, Poderosamente Feminina, oficial, porque já tem, já tem os dois Poderosamente Feminina, né? Eu nem sabia que tinha. Aí criei o oficial, tá lá, me segue, porque eu boto caixinha de perguntas, eu respondo, e aí ali a gente trabalha o lado mais íntimo feminino, né? Mais emocional, profundo, onde a gente fala de crenças, fala de pensamentos negativos, como mudar o teu sentimento que você tem por você. Você tem que criar amor próprio, amor próprio. E quando você cria amor próprio, você quebra, sabe o quê? Críticas alheias. Porque tem gente, como tem gente que vive as custas de críticas alheias. Quer dizer, a pessoa se preocupa muito com o que o outro pensa dela, né? E isso não é legal, tá? Deixa eu ver aqui, a Marice, já tentei quatro vezes, mas infelizmente fiquei, estou ansiosa, pois já estou com 63 anos. Marice, eu tenho uma pessoa no meu canal no YouTube, com 68 anos, ela me procurou, ela me procurou, já tinha reprovado, não sei quantas vezes, estava desanimada, e aí, eu disse para, ó, o que eu disse para ela eu vou dizer para você, você só não vai conseguir se você não quiser, ou você desistir. Porque assim, ninguém disse que é fácil, gente, ninguém falou que seria fácil, mas ao mesmo tempo, quando você superar isso, quando você conseguir realizar esse seu sonho, ninguém te segura, porque é um rito de passagem, você vai sentir um poder tão grande dentro de você, uma felicidade, que acredito que você nunca tenha sentido essa felicidade. Eu sei que nós temos várias felicidades, ah, porque quando a gente tem um filho, ah, porque quando a gente casa, sei lá, Deus, se você já casou, ah, eu estou falando porque eu tive, né? Ah, porque eu consegui um emprego, ah, porque você mudou de casa, ah, porque você conseguiu comprar um carro, sei lá, Deus, né? Tanta coisa, né? Tanta coisa. Agora, passar no exame prático de direção, depois que você teve algumas frustrações lá, é uma felicidade que ninguém sentiu, a não ser que você tenha passado por isso. Bota aí, se você já foi aprovado no exame prático de direção e sentiu aquela energia lá no dia do exame, aquela felicidade poderosa. Tem gente que transpassa tanto essa felicidade que chega a abraçar, beijar aquele homem, aquela mulher da caneta do terror, sabe o que é a caneta do terror, né? Você não conhece, você não me segue ainda, a caneta do terror é a caneta do examinador. Tem gente que treme só em ver a caneta. É impressionante. Tem gente que treme só em ver a caneta. Ó, nada aí. Não é fácil, mas é possível. Gostei disso. O que que foi, Paulinha? Sem explicação, o que que foi? O que que você quer? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Tem gente que está me perguntando coisa aqui no Instagram, E aí? Não sei. Olha, tem muita coisa aqui pela frente. Alguma pergunta? É verdade, sem explicação. Passou, ô, minha linda. Mas não é, Paulinha? Não é uma, aquela emoção tão poderosa que não tem explicação. Não tem. É só sentir. É só sentir. Oh, delícia. E olha, o pessoal que tem medo de dirigir, né? A Imaculada, eu não gosto dessa caneta. Coitada da caneta. Caneta não faz nada, né, gente? Pobrezinha não faz nada. É que você, ó, cuida esse gatilho da caneta. Eu estou chamando atenção para o gatilho da caneta, gente. Porque vocês vão para o exame, vocês vão lembrar de mim na hora. E que bom que, oh, meu Deus, tem gente até que dorme comigo. Tem gente que diz assim, Vanessa, sonhei contigo na noite anterior do exame. Eu digo, ai, que delícia. Mas assim, ó, olhou a caneta, você vai lembrar de mim. Você vai olhar para a caneta do examinador e vai dizer, hoje eu vou te vencer, bonita. a Marice, como eu fiquei feliz com o seu incentivo, já animada para o próximo, vou passar, manda o seu alto astral, parabéns. É isso, queridona. Olha só, me lembro uma vez, vou trazer uma coisa muito séria, uma história aqui, para vocês. Acho que eu já contei aqui no canal, mas se eu não contei, eu vou contar. Eu estava fazendo um trabalho dentro de uma clínica oncológica e eu tive uma paciente, né, porque eu sou clínica também, né, pessoal? E ela acabou se internando, ela já realmente estava numa fase crítica, né? E eu fui chamada lá no hospital para conversar com ela, porque faziam dois dias que ela não dormia, né? Era uma jovem, tinha 29 anos, foi em 2004 isso até. E eu me lembro que naquela noite, quando eu cheguei, ela estava com os olhos arregalados, assim, muito arregalados, e ela disse para mim, assim, eu disse, tá, o que está acontecendo com você? Ela disse assim, ah, eu estou com medo de morrer de noite, por isso que ela não dormia dois dias. E aí eu disse para ela uma coisa que eu acho que pode servir para todas vocês. Não existe você querer controlar as coisas. Você não consegue controlar o teu amanhã, o teu daqui a cinco minutos. Você não consegue controlar. Você consegue controlar o teu agora. E essa situação foi bem interessante, porque ela ela queria muito perdoar o pai dela, né? Uma situação lá. E aí eu virei para ela e disse assim, então perdoe, chame ele aqui, perdoe, faça o que você quiser. Ela disse assim, mas será que eu posso? Será que eu devo? Será? Sabe os serás? Será que eu consigo mudar? Eu disse, consegue. Se você quiser, você consegue. E dito e feito, resumo da ópera, ela conseguiu perdoar o pai dela, foi muito, foi uma história muito linda, foi muito legal, o pai dela ficou do lado dela até o último dia, deu ainda um prazo de 30 meses ainda pra ela ter essa relação amorosa, né? Aquele afeto maravilhoso. E, gente, não existe eu não consigo, eu não, eu tô velha, eu tô isso, eu tô aquilo, porque até no leito de morte a gente pode mudar. Então você pode ser o que você quiser. Eu trouxe essa história bem forte pra vocês, pra vocês verem que não tem idade. Se você tem algo, um desejo, um sonho, algo a fazer, perca tempo. Não fique aí achando que, ah, eu tô velha pra isso, ah, eu já passei, tô passada, tô isso, tô aquilo, porque você é crença. São crenças limitantes, crenças que a gente chama dentro da psicologia de crenças disfuncionais, entendeu? Porque, ah, as pessoas sempre disseram pra mim que eu não sou capaz, que isso não é pra mim, que eu tô velha. Você acredita nisso? Se você tá acreditando nisso, ponto final. Você é aquilo que você pensa. Agora, eu garanto pra você, garanto, pela minha experiência, que são 28 anos, 28 anos, trabalhando emocional, ajudando pessoas a realizarem os seus sonhos, eu digo pra você que você pode. Basta você mudar o papo interno que você tem com você. Beleza? Começa a te dar mais força e não ficar botando dúvidas dentro de você. Tá? Ok? Deixa eu ver, a Josicléia botou aqui. Não, antes disso, a Nadei, também já sonhei com você. Ai, que maravilha! Já tive várias, gente, sonhando comigo. Ai, meu Deus do céu, delícia. A Josicléia, boa noite, Vanessa. Reprovei pela terceira vez, a primeira vez, reprovei no percurso, as outras duas na baliza, fiz quarta-feira o último exame, pela segunda vez, esqueci o freio de mão puxado. Josia, sabe o que que faltou pra você? Passo a passo, você não fez um passo a passo, porque se você tivesse feito um passo a passo, você não esqueceria o freio de mão puxado. Lembra quando eu ensino o passo a passo, que eu falo, olha, você entra dentro do carro, entrou dentro do carro, qual é a segunda? Conferi a porta. Terceiro, beck, banco, espelhos e cinto. Então, tem sim que fazer um passo a passo. Eu sei que é ruim, eu sei que é chato, mas a gente tem que largar a preguiça e fazer, porque é aprovação, você quer aprovação, né? Pode crer nisso, tá? A N botou aqui, ó, crenças limitantes são os piores inimigos. E essas crenças, elas são criadas através de forte impacto emocional ou por repetição. Às vezes, essas crenças, elas estão enraizadas dentro da gente desde a infância, porque lá na infância, pai e mãe erram, gente. Pelo amor de Deus, você deve ter errado com seus filhos, eu errei com meus filhos, né? De cobrar, fazer, acontecer, entendeu? E, que nem eu digo pra eles, ó, a mãe não é perfeita, a mãe erra, e quando eu erro mesmo, que às vezes a gente dá aqueles porrão, aqueles xingão, às vezes desnecessário, né? Não sei se é o caso de vocês, mas eu sou, eu sou muito exigente, muitas vezes, e eu tô me policiando em relação a isso. E aí, eu sou muito, como é que eu digo assim, eu sou humilde, e reconhecer meu erro e pedir desculpas, né? E meus filhos sabem, quando eu sou uma pessoa assim, ah, não, eu acho que eu pisei na bola, eu fui além, né? A gente tem que aceitar também os erros, né? Não existe ser humano perfeito, gente, não existe perfeição. Se você tá querendo perfeição, é por isso que você sofre. Por quê? Porque não existe perfeição. Todos nós cometemos erros, né? O legal, assim, o barato de tudo, é você reconhecer os seus erros, não ficar se autoflagelando por causa deles, mas resolver o que você acabou fazendo. Então, assim, quando a gente se liga disso, né? Quando a gente começa a perceber que estamos criando crenças limitantes, porque tem relação com o passado, né? Um pai, a mãe, te xingando, falando coisas pra você, vai limitando, ou também, quando você é criança, e você é muito superprotegido, sabe? Que o pai não deixa, a mãe não deixa você fazer nada, eles sempre estão na tua volta, isso faz você se tornar uma pessoa insegura quando adulta, porque você não experimentou o cair e levantar, você não experimentou o erro, você não experimentou a frustração, e a frustração e a tristeza são sentimentos importantes também, da gente sentir, né? Olha, eu tô triste porque não deu certo aquilo, mas, a tua mente criativa, ela pode ser ativada a partir do momento que você diz assim, não, mas não deu certo, putz, não deu certo isso aqui, cara, agora como é que eu vou fazer pra dar certo, essa naba, entendeu? Você, ao invés de ficar preso no que eu não consigo, você vai em busca do que, como fazer pra eu conseguir, existe uma larga diferença aí, né? Tá? A Lorraine, Lorraine, que linda, é, estou com o exame marcado, tá dando frio na barriga, já reprovei duas vezes, sou de Minas Gerais, ô, Minas Gerais, ô, maravilha, lindos, vocês sabem que eu nasci em Minas, né? Assim, governador Valadares, né? É, mas não conheço a cidade onde eu nasci, pode rir, viu? É que eu nasci numa viagem, gente, nasci com oito meses, entendeu? Nasci numa viagem, então, quer dizer, minha família toda do Rio de Janeiro, a minha mãe louca, de pedra, só pode, né? Com oito meses saí pra fazer viagem, eu nasci na viagem, aí nasci em governador Valadares, aí três dias depois voltei pro Rio de Janeiro, né? Bebê, sorridente, sem dente, e aí morei 15 anos no Rio, e vim pro Rio Grande do Sul, aí, opa, com esse maridão aqui, casei, ô, delícia, vamos ver aqui, mais uma pergunta, é, deixa eu ver o que que tem aqui, peraí, é, Marice, não, não entendi, Lorraine, estou com, tá, então assim, ó, Lorraine, é, eu sei que às vezes a gente fica preso lá nas aprovações, e você tá com medo, você tá dando frio na barriga, porque você já tá criando uma ansiedade, o que que é ansiedade? Medo antecipado, você tá com medo, não quer reprovar, e é isso que tá acontecendo, esse frio na barriga já é o efeito físico da ansiedade, qual é a dica que eu posso te dar aqui, né, lindona? É, respiração, né, respiração diafragmática vai te ajudar bastante a reduzir esses sintomas, uma conversa mais direta e franca com você, você sabe da tua competência, você sabe da tua capacidade, não duvide dela, tá, e, claro, se você quer uma ajuda mais especializada, pra eu te dizer tudo que você tem que fazer, tem curso, né, o curso vai te ajudar bastante, você pegar ele desde o início, tá, ok? A Toinete botou aqui, Vanessa, qual lugar do Rio Grande do Sul? Eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul, pertinho do lado de Porto Alegre, né? A Lorena, foram por nervosismo, perdi o controle emocional, então, você precisa de uma ajuda mais profunda aí, pra poder te ajudar a controlar esse emocional abalado, porque, assim, às vezes a gente vai, uma vez, pro exame, e a gente se frustra tanto por ter sido reprovado, que isso gera um impacto muito forte, aí gera uma crença de incapacidade, aí você foi pro segundo, reprovou, então, cada vez que você vai e reprova, vai gerando crenças dentro de você, e eu vou dizer pra você que tem que quebrar tudo isso, tem que quebrar tudo isso, zerar tudo isso, e como se você fosse pro primeiro exame, mas você sabendo que você tem que fazer lá, e se concentrar naquilo, porque dor de barriga, dor de cabeça, isso tudo pode acontecer, e a gente não tem que fugir disso, o importante é chegar na hora, na hora, no vamos ver, é naquela coisa assim, você saber o que você tem que fazer, se concentrar ali, e esse espaço entre estar nervosa e se concentrar, é esse espaço que você precisa aprender a controlar, e é isso que eu ensino, tá? Beijo, Rê, tudo de bom, lindona, a Tô Inete, sou de Porto Alegre, aquele abraço, ô querida, querida, e pra você que tem medo de dirigir, não esqueça da jornada do medo de dirigir, claro que, quem tem medo de dirigir, e às vezes até sabe fazer, mas tem medo de dirigir, tem a questão da ansiedade, o pensamento limitante também, de incapacidade, isso tem que ser trabalhado, então vem pra jornada comigo e com o Marcelo Costa, do Vida Sem Medo, e a gente vai te ajudar, tô colocando o link aí da jornada, no YouTube, no chat, e você que tá aí no Instagram, corre lá, na bio, daqui a pouco, quando a gente já tá, já tá uma hora de live, já estamos encerrando, lá na bio, tem o link da jornada, pra você que tá aí no Instagram também, que quer um acompanhamento meu, dentro da parte prática, lá do exame prático, eu vou te ensinar você, a parar de gastar dinheiro, tá, mas você tem que fazer todo o curso, não adianta fazer só a metade do curso, você tem que fazer tudo, pra eu te preparar emocionalmente, para o teste, tá, você vai ganhar um presentão, até o dia das mães, é que você escreve lá, agora passo, e você vai ganhar 30% de desconto, vai poder parcelar em 12 parcelas de 13 reais, gente, 13 reais é um pastel, uma Coca-Cola, né, olha, você não tem ideia, o quanto que esse curso, tá ajudando muitas pessoas, é um presente, que eu tô dando pra você aí, no dia das mães, então aproveite, e você ainda vai fazer parte, do grupo do WhatsApp dos alunos, onde eu entro ali, eu converso com os alunos, eu tiro dúvidas, entendeu, sou eu mesmo, mando a minha voz ali, pra você ver que sou eu, que tô ali falando com você, às vezes mando um inscrito também, porque às vezes eu não tô podendo falar, tô em algum lugar, não posso falar, mas eu mando uma mensagem, então assim, ninguém fica com dúvida dentro do curso, tá legal? Quero ver você aprovado, quero contar sua história aqui no canal do YouTube, quero botar, agora os alunos adoram, que eu boto no Instagram, aí a galera vê, ai que maravilha, adoro, oi Lívia, com desconto vai sair por, vai sair 130 e poucos reais o curso, tá? 130, eu acho que é 120 e poucos, 130, 130 e poucos, tá? Eu acho que é isso aí, pagando a vista, tá? E aí, mais alguma coisa, gente, alguma dúvida? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida de nada, tá? Nada. Então aqui, ó, chicletinho para reduzir a ansiedade, chocolate também vai ajudar no dia do teste, um chazinho antes, não no dia, tá? Não no dia, no dia não é para tomar chá, porque o chá já tem umas propriedades mais fortes, né? E pode deixar você com a mente mais adormecida, e eu não quero isso, eu quero que você esteja atenta, porque lá no dia do teste você precisa estar com a tua mente, a tua cognição ativada e não adormecida. O chocolate é para relaxar a ansiedade, é diferente, tá? Beleza? Para acalmar um pouco o coração, enfim, tá? Para aumentar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer, e não reduzir, te deixar lerda no dia do teste, eu não quero que você fique lerda, eu quero que você fique muito atenta a tudo, tá? O que? A Ana botou, é verdade que o queijo ajuda no esquecimento? Poxa, Ana, vou ficar te devendo sair. Eu sei que o queijo é bom para um monte de coisa, para esquecimento eu já não sei, tá, lindona? Tá? Eu sei que o queijo é bom para os ossos, né? Por causa do cálcio, agora para esquecimento, não sei, aí eu tenho que ler alguma coisa dentro disso, posso até anotar aqui, vou anotar, e trago isso numa próxima live, tá? Porque aí a gente tem que ver por pesquisa, queijo, queijo e esquecimento, vamos ver, não sei, tá? Mas vou pesquisar, tá bom? É a Liliana, minha última aula foi ótima, minha instrutora me elogiou muito, e fui tão confiante do exame, que esqueci o freio de mão puxado, me senti tão mal, porque nunca fiz isso em aula. Sabe o que que faltou, Liliana? Vou te dizer, passo a passo, claro que é muito bom a gente receber elogio, né, do nosso instrutor, dizendo, vai que vai dar certo, eu também falo muito isso, ó, vai dar certo, tem que dar certo, você tem que ir empolgada para o teste, você não pode ir para o teste, ai, com, sabe, com pensamentos negativos, não, você não pode, tá? Agora, faltou aí, pelo que eu percebi, faltou passo a passo, entendeu? Porque assim, quando a gente fala lá, na hora de fazer o passo a passo, que a gente fala sobre, é, semáfre, né, tem uma parte do passo a passo, que você vai fazer um passo a passo, ai você vai lá, tá, fez o back, banco, espelhos e cinto, ajustou o banco, ajustou os espelhos, botou o cinto, beleza. Qual é a segunda, qual é a outra coisa que você tem que fazer? Bom, você vai ligar o carro, dependendo do local onde você está, se você vai fazer a baliza, e você está num local fechado, você tem que ver, há necessidade de olhar pelo espelho para ver se vem carro, você já pode sair andando. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, como os exames são feitos na rua, e começam pela baliza, o candidato, depois que ele faz o back, banco, espelhos e cinto, ele tem que olhar pelo espelho retrovisor, tá, para ver se está na hora dele ligar o carro, porque se ele liga o carro e vem carro lá atrás, ele está perdendo tempo, esperando o carro passar. Então, a gente sempre explica, ó, o próximo passo é olhar para ver se vem carro, não vem carro, você vai ligar o carro, e aí vai fazer o semáfre, ó, semáfre, seta, liga o pisca para a esquerda, marcha, primeira marcha, e fre, de freio de mão, baixa o freio de mão. Então, assim, você precisa criar essa estratégia, essas estratégias mentais, para você fazer o passo a passo e lembrar na hora do teste, porque é aí que você domina o nervosismo, é aí que você domina, controla a tua mente, controla a ansiedade, e é aí que você passa, entendeu? Eu ensino muito isso bem minuciosamente lá no curso, tá, gente? Mas é isso, tá? É isso. Fazendo isso, você tem grandes chances de aprovação. Mas não quebra muito a cabeça, não, tá, Liliana? Pelo que eu percebia, você sabe fazer as coisas direitinho, vai lá e faz. Só foca, foca no que você tem que fazer, pensa e faz, não deixa, assim, ó, a moda, a moda automática, entendido? Vai mais no, vai mais consciente para o teu teste, que vai te ajudar bastante. Beleza, meninas? Meninos, acho que hoje só tem mulher aqui, né? Não sei se tem algum homem aqui, mas... A Roseli, vai lá, o curso é ótimo, ajuda muito, melhora muito o emocional, recomendo. Ô, querida! Amilda C. É, eu sei que cada reprovação a gente fica com vazio, mas depois passa e encara de novo. E tem que ser! Tem que ser! Olha, aquilo que às vezes derruba a gente pode nos fortalecer no futuro, né? Presta atenção, tem uma coisa chamada resiliência. Pessoas resilientes são pessoas que realizam muito mais coisas na vida. Pessoas que não são resilientes são pessoas que desistem fácil, tá? Então, eu vou dizer uma coisa pra você. Bota na tua cabeça que você vai até o final, até você ser aprovado. Mas bota, não é... Não é da boca pra fora, é da boca pra dentro. Sente isso em você. Que isso é uma batalha tua com você. E você vai conseguir. E aí, quando você conseguir, você vai sentir uma energia, um poder tão forte dentro de você, que isso pode reverberar em toda a sua vida. Você pode ser uma pessoa melhor a partir disso. Você não tem noção. Pode crer no que eu tô te dizendo, tá? Então, tá, gente. Eu desejo pra todos vocês um feliz final de semana. Cheio de amor. Amor, gente. Amor. Amor. Cheio de paz. Cheio de realizações. Família, amigos, né? Diálogos. Papo interno. Paz interior. Paz interior. E quando eu falo papo interno, se você tem o hábito de pensar e ter aquele papo que te judia, sabe? Aquele papo de desmerecimento, aquele papo que você acha que você... é mais uma peça nesse mundo, eu vou dizer, mudar isso, bebê, mudar isso, você é especial. Você já reparou que, olha, bilhões de seres humanos nesse mundo, ninguém é igual a você? Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que, por mais que a gente, às vezes, fique pensando, pô, eu até nem sou tão bonita, né? Papo, 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 não importa, cara, você é única nesse mundo. Única. E comece a se valorizar como tal. E se valorizando, você não permite muitas coisas. Aprende até dizer ou não necessário em determinados momentos. E aí, você vai se tornar mais tolerante com você, mais pacienciosa com você, né? E isso vai te ajudar até a ser aprovada no exame prático de direção. Sabe, quando eu ia dentro das empresas, porque agora, com esse negócio da Covid, a gente não tem saído, né? Pra palestrar e tudo mais. Não dá pra ter aglomerações, enfim, né? E quando eu ia dar palestras, eu ia dentro das empresas, um monte de gente lá e tal, né? E a maioria das empresas, homens, iam começar a falar sobre amor. E as pessoas até ficavam assim, porra, peraí, mas o papo aqui é sobre trânsito ou sobre amor? E aí, no final, a gente faz um fechamento, falando sobre amor. Sabe por quê? Porque começa falando sobre amor e faz o fechamento do trânsito, né? Sabe por quê? Porque o trânsito faz parte da vida da gente. A partir do momento que você sai do seu portão, que todo dia a gente sai do nosso portão, né? Você tá no trânsito. E se você tá no trânsito, você não tá separada de quem você é. Você é o que você é. Então, quando você se valoriza, quando você tem amor próprio, quando você tem carinho por você, quando você se respeita, quando você tem um olhar carinhoso pra você, eu vou dizer pra você que você vai ser uma pessoa no trânsito, seja como motorista, como pedestre, como ciclista, como, enfim, como, né, membro do trânsito, você vai conseguir dar açúcar. E o que que é dar açúcar? Dar açúcar é uma pessoa mais leve. E precisamos de pessoas mais leves no trânsito. Precisamos de pessoas educadas no trânsito. E pra isso, gente, você precisa ter açúcar na sua morada. Você precisa ter paciência. Você precisa de, olha, vários comportamentos e pensamentos que você, olha pra você, vê se você tem isso por você. A gente não consegue, olha, a gente, ah, fica analisando o outro, né? Ah, o outro é isso, o outro é aquilo, tá aí você. A gente começa a analisar a nós mesmos. E quando a gente consegue analisar a nós mesmos, já tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Você é tolerante com você, você tem paciência com você, você, ó, só em reprovar, o que que você fala pra você? Né? Isso é muito importante. Então, eu desejo muito amor interno pra você, né? Muita paz, muita paciência com você. E olha, valorize-se. E não tem idade. Eu vi que hoje teve bastante gente me perguntando aqui sobre a questão da idade, né? Se eu posso, se eu tenho condição. Claro que tem condição. Claro que pode, pelo amor de Deus. Entendido? Pode, deve, segue em frente. A vida tá aí, os olhos estão abertos, tá respirando, tem dois braços, duas pés, tua cabeça tá funcionando. Então, bora lá, bora lá. É isso aí, tá legal? Então, eu desejo um, ó, ó, beijo no coração de você que tá aí no Instagram. Sobe, coraçãozinho maravilhoso. Ó, você que tá aí no YouTube, curtiu essa live, dá joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Tem vários vídeos aqui no canal, gente. Vídeos poderosos. Vem pra cá, se você tá no Instagram e não se inscreveu ainda no canal. Você que tá no YouTube e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra você ser notificado quando eu estiver ao vivo. Pra você ver logo. Ó, a Vanessa tá ao vivo. Ó, a Vanessa botou um vídeo. Toda quarta-feira, às oito da noite, entra vídeo novo aqui no canal. Ó, pessoal aqui do Instagram, se inscreva lá. Você que tá no YouTube, vem pro Instagram também. E não deixe, você mulher, você mulher, tá? Não deixe de me acompanhar no novo canal no YouTube, Poderosamente Feminina. Você vai ver a minha carinha lá, né? Cara bonita, porque eu sou bonita mesmo. Ai, mas como ela é metida? Não, eu não sou metida, porque eu tenho amor próprio. Não sou apaixonada por mim. Ser apaixonada, ó, é diferente. Aí é narcisista, é aquela pessoa que só pensa no umbigo dela. Isso aí é ruim. Agora, ter amor próprio é uma coisa que você tem que cultivar em você. Sabe por quê? Porque aí você não deixa as pessoas pisarem em você. Você vai fazer coisas pra você se sentir melhor. E as pessoas que vão estar na tua volta vão curtir muito mais estar na tua presença. Pode crer no que eu tô dizendo. Tá legal? Então eu vou te ajudar lá no Poderosamente Feminina. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus. E até terça-feira com Marcelo Costa, do Vida Sem Medos, às 19h. E a gente vai encerrar aqui também no YouTube. Beijo, beijo.